Oi gente, eu sou a Lorendo, a minha Rafa, nós somos alunos de jornalismo da UFRJ e a gente trouxe para apresentar para vocês hoje uma currícula de telejornal que a gente desenvolveu em duas edições e a terceira está sendo dedicada agora como parte do nosso currículo de jornalismo e é interessante a gente falar que esse jornal nasce de uma provocação para a turma que tem que observar o que mudou com a digitalização, com a chegada da internet, todas essas questões e propor em formato de telejornal. E assim nasce a corrida que a gente vai apresentar para vocês agora na sequência. Bom gente, então, como o Lorendo falou, esse telejornal surgiu a partir do Laboratório 4, que é o nosso laboratório de audiovisual, que acontece no 4º período de jornalismo da UFRJ junto com a disciplina de telejornalismo, mas é importante a gente explicar também por que eu e o Lorendo estamos aqui. Nós dois fazemos parte de um núcleo de estudos e produção audiovisual na comunicação na UFRJ. Nós participamos do telejornal da universidade, que é o UFRJ, e nesse telejornal a gente teve a oportunidade de desenvolver reportagens audiovisuais e também participar da cobertura de grandes eventos, como aconteceu as eleições ano passado. Nós fomos o único veículo universitário credenciado para a cobertura das eleições do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Então, com base nesse nosso background, nós aceitamos o desafio de sermos editor e chefe desse telejornal, quando a oportunidade de jornalização é de Laboratório 4. E uma coisa que eu queria apontar é que nós fazemos no dia a dia o jornalismo universitário, mas que é muito afetado, e isso é um tópico que a gente trabalha na universidade, que é muito afetado pelo plano de convergência digital. Então, a gente tem a apropriação das redes sociais, o novo formato para a cobertura das redes sociais para a produção audiovisual. Mas uma coisa que nos intriga é, apesar de tudo isso, como o jornalismo e o telejornalismo permanecem como local de referência. Então, eu mantive uns dados aqui da professora Bia Zedberg, que ela levantou em dados de BOC. De nos anos 90, o Jornal Nacional, que é o telejornal de maior veiculação do Brasil, tinha alcançado cerca de 90 pontos, de 60 pontos de BOC. E com o tempo, essa audiência foi decaindo, chegando a entre 20 e 30 pontos, aproximadamente. Mas com a pandemia, a gente observou um aumento dessa audiência. E nesse telejornal, eu sinto que a gente tentou experimentar um pouco dessa impossibilidade do jornalismo, do telejornalismo, como um lugar de referência. A gente iria experimentar um pouco dessa sensação de produzir no telejornal, mesmo que depois tenha sido publicado nas redes sociais, para a gente se apropriar também do conceito de convergência digital. Então, no total, nós mobilizamos, durante dois semestres, duas formas com 40 alunos no total. Essas formas foram divididas de acordo com as funções, principalmente, de produção de recontagem. E a gente tinha os produtos optaram às posições de editor e chefe, mas também de coordenadores de produção. e nós tentamos reproduzir as rotinas produtivas de uma redação de um canal de televisão. Bom, e aí eu vou falar por que o nome é Corrio, né? Então, começando com o nome Eco, porque nós somos da Escola de Comunicação da UPRJ. E é muito interessante porque, ao estar numa universidade de Portuguesa como a UPRJ, a nossa experiência é transformada. Então, muito do que a gente vive, muito do que a gente reproduz no nosso Telejornalismo vem do estar numa época que está vivenciando a UPRJ. Mesma coisa com o Rio, né? Nós temos uma diversidade de pessoas dentro da Escola de Comunicação que estavam fazendo esse projeto com a gente que vem de todas as realidades do Rio de Janeiro, né? Muita gente, pessoas de fora do Rio de Janeiro que vêm estudando aqui, pessoas que moram na Baixada, pessoas que moram na Zona Sul, na Zona Norte, então, a gente queria dar para esses alunos a oportunidade dos nossos colegas, né? Nós dois, como a gente dois chefes, dar para eles a oportunidade de retratar como seres pensantes, seres viventes e escolher a pauta das reportagens por base na realidade de que eles estão vivendo. Então, era mostrar um trajeto que a pessoa é impactada no dia a dia, então, passa por um centro, passa por uma obra, a pessoa vai reportar a gente sobre isso, sobre acesso a fureia de Regina Baixada e daí nasce o arco-íno. Então, as etapas de execução do jornal, a gente começa com a distribuição de funções, que isso acontece ao longo do semestre, mais ou menos são 12, 15 semanas, e os estudantes se envolvam com alguns repórteres, produtores, cinegrafistas, apresentadores, gestores, coordenadores de produção ou de projetos. Na sequência, a gente faz uma reunião de pauta, onde a turma atrapalha essas ideias conforme o que deseja e a gente trabalha para melhorar e representar isso. Depois, as equipes de duas, três pessoas passam para a produção e roteirização, que é elaborar o palma, elaborar o boqueiro, o esprevo, o esprevo, depois chega a vez da gravação e da edição, e no final as escolhas editoriais do espelho, a ordem da rotina regional e a formação do espírito que os apresentadores vão aí trabalhar nisso, incluindo a questão da voz, da postura, e, por fim, a edição não-ideária em que a gente junta os apresentadores com a matéria do telejornal. Então, no caso da primeira edição, que foi na primeira semestre de 2022, a gente traz uma proposta com apresentadores como âmpares e com ameacaristas, eles têm autonomia, improviso e descompreção, eles não leem tanto as notícias, eles fazem uma coisa mais rápida, isso inclui mais diálogos nessas cabeças, que são as chamadas das matérias, mas a gente segue um padrão, como a gente fala no telejornalismo, que é o off, a passagem e as memórias. E a gente está numa diversidade de pautas nessa edição, os alunos estão livres, desde que tem a relação com o Rio de Janeiro, que é a nossa abrangência, então a gente vai desde pautas mais simples até pautas mais complexas, sempre com essa liberdade de abordar tudo o que deseja, e isso são os apresentadores, primeiro da primeira edição e depois da segunda, a gente trabalha com quatro apresentadores cada uma e que também mostra como as nossas turmas na Matrimos Alves são compostas por diferentes alunos. Agora, sobre a segunda edição, a gente optou por um formato um pouco mais tradicional e três cabeças, e isso aí eram mais objetivos e mais diretos dos associados da improvisação do ponto do tema, principalmente, no cenário da gravação. Nós tivemos a perspectiva de gravar pelo campus da UFRJ, mas também nós usamos uma sala que nós temos acesso para a gravação das chamadas e nós exploramos também outra questão que são os estandardos e os polêmicos. Mais uma vez, pode passar. Então, a gente traz também novas pautas, mas algumas se mantêm junto com essas pessoas sociais, comunidades urbanas, de cultura, tolerância religiosa, cultura, tudo isso esporte nos jornais também. E falando agora de desafios de produção, a gente está numa cidade pública, então a gente falta equipamento, o principal equipamento é a boa vontade, o engajamento dos alunos e cumprir os prazos a edifício, a questão de ir atrás das pessoas e a disponibilidade das fontes, mas tudo isso faz parte da complexidade da área regional. E agora, a gente trouxe umas fotos das duas duas provas produzidas, tem ali uma câmera e um microfone, e é isso que a gente tinha, o desejo de fazer um jornal. E tudo isso foram as atividades que a gente foi realizando durante as aulas, a reunião de pauta, tudo isso, a gravação com o celular, muitas vezes, e as referências que a gente trouxe, e tudo que a gente trouxe na disciplina de telejornalismo, algumas bem clássicas, outras mais novas, incluindo, a gente tem a mesma que a professora falou da escola de comunicação, deu aula para alguns de nós também, então, tudo isso, a gente trouxe uma prática nesse telejornal, que é uma proposta complexa, feita pelos alunos, e com palcos, de tudo que os alunos queriam falar relacionados ao Rio de Janeiro. Eu acho que é isso. Obrigado.